Bom, são 11 horas, a gente tem um horário meio apertado, mas eu acho que daria para três questões. Tem o rapaz de laranja lá atrás, mas... Bom dia, meu nome é José. Alô? Meu nome é José, eu gostaria de saber o que o senhor acha sobre as atuais políticas públicas que já se está vendo que não estão dando certo. Aqui no Brasil, inclusive, a política nossa, por assim falar, a verde perdeu, né? Frente a outras. Então, qual é a sua visão dos caminhos certos? E qual é a sua visão sobre a sociedade, sobre como a mobilização deveria agir frente ao que está acontecendo hoje em dia em nossas sociedades? Eu sou chileno e também... Eu sou chileno, e em Chile também está acontecendo... E está acontecendo... Há muita ação que está acontecendo... Freneticamente... Muitas ações que estão acontecendo... Indo para trás. Going backwards, não é de para frente. Então, qual poderia ser uma solução? Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, mas algumas ideias, ele disse que aqui no Brasil a Green Party perdeu, e tudo isso, então nós vemos que as coisas estão indo mal. Bom dia, meu nome é Romualdo, Universidade Federal de Goiás. Ah, você vai pegar todas as perguntas? Bom, o discurso ecológico, ele se tornou, digamos assim, também muito queridinho da mídia conservadora. Um, dois militantes com cartaz, ele desperta mais atenção no horário nobre dos noticiários do que imagens sobre o vício humano que é espalhado aí nas cidades. O Al Gore, se vangloria, de os Estados Unidos terem derrotado o comunismo, no seu documentário. No entanto, é o estilo de vida, o modo de produção capitalista, responsável por tudo isso que nós estamos exatamente discutindo, por essa condição destrutiva que o mundo vive. O que eu gostaria de perguntar, o que eu gostaria de perguntar, enquanto me parece que você tenha, de certa maneira, tocado nisso, no decorrer de sua intervenção, é se é possível falar em sustentabilidade, em desenvolvimento sustentável, dentro de uma lógica produtora de mercadoria, onde a ganância, a usura e a busca obsessiva pelo lucro é um elemento fundamental. É possível falar em desenvolvimento sustentável, a lógica de produção capitalista mundial, acho que essa é uma questão que o discurso econômico não dá conta de responder. Obrigada. O professor, eu gostaria de perguntar se você pode precisar ou especificar a noção de lo político, como pensar no marco da crítica que você realiza ao movimento de justiça ambiental, a noção de política e de práticas políticas. A gente vai ficar com essas três questões e eu passo a palavra para ele. Então, agora eu dou a palavra para o professor. Muito obrigado. A primeira pergunta é a questão do que fazer. E, obviamente, eu não tenho a resposta sobre o que fazer. Mas, de fato, a questão mais importante a se fazer hoje. E, ao mesmo tempo, ela é bastante positiva não termos uma resposta. Porque isso sugere que a resposta, eu não sei se devo falar por todos nós quando eu digo nós, mas a resposta que nós tínhamos no passado já não é mais para ser considerada para o futuro. A resposta era a política e o Estado, que eram os atores-chave em torno dos quais se produzia ou se deveria produzir uma sociedade melhor e mais igualitária. Mas, poucos de nós mobilizaram isso como uma panaceia. Isso é bom. Isso abre um desafio gigante intelectual gigante, de fato. Eu tenho muito obrigado a pensar sobre o que fazer, e eu não posso responder a sua pergunta sobre o que fazer no Chile. Eu tenho muito bons amigos chilenos que me contam bastante sobre o que está acontecendo lá. Mas eu não tenho conhecimento nem especialização para dizer o que fazer exatamente. Mas eu vejo, quando olho ao meu redor, mundialmente, eu vejo uma extraordinária social energia social aí fora. Historicamente, é uma das maiores contradições, nunca houve tanta gente ativa mundialmente em torno de questões sobre igualdade e justiça. socioecológica, como ativistas, nunca no mundo houve tanta gente expressando um desejo por mudança como hoje. Muitas vezes maior do que nos dias mais altos do socialismo no século XIX. O que é realmente notável é que não se chega a lugar nenhum na maioria dos locais do mundo. Em termos de eficácia política, não chegamos a lugar nenhum. Se compararmos isso com o que aconteceu no século XIX, um pequeno grupo de pessoas mudou para a configuração sociopolítica de hoje. Nós, que somos muito mais, não chegamos a lugar nenhum. Ou muito lentamente. Ou chegamos muito lentamente, com poucas vitórias aí, e muitas perdas no caminho. E eu não tenho resposta, mas eu acho que é preciso considerar isso. Claro que eu concordo que o capitalismo é ocupado por tudo que acontece no mundo, mas também não acho que isso ajude-nos. Eu acho que, por agora, nós sabemos que o poder, as relações de poder socioecológicas, de acordo com o neoliberalismo, ou como queriam chamar, não importa. Blaming that doesn't help. Analysing the mechanisms through which inequalities are produced doesn't seem to help either, because we can do that now. We understand how it works. So the question becomes one of how can we think of alternatives, forms of organization, and of structuring the transformation of the commons. Since, intellectually, the problem is simple. Either you have a private organization of the mobilization of the commons for the commons, or you have a common organization of the commons managed by the commons. There are not many alternatives in between. There are many combinations of these two. Now, where is the intellectual argument today that, in order to produce socioecological justice and equality, we need to have a common management of the commons of the world's natural and social resources? That is what needs to be done. I would argue, if you want to take the problem of the commons, the socio-ological configuration, really seriously. And we do now know today, I would argue, and that's what I said in the beginning of my answer to that the party and the state do not any longer function well as the vectors through which to organize the common management of the commons. That's why we have been experimenting for the past two decades or so after the disintegration of really existing socialism or state capitalism as it was in Eastern Europe, etc. But that's why we have been experimenting so much with alternative forms of mobilization and organization. And they have been extraordinarily important and insightful. But today, we have to learn to see that they, too, are not good enough in terms of thinking true and organizing the common management of the commons. The question of the political, that's a long answer would be the quietness, so let me keep it simple. I think we have been, we, people interested in socio-ecological issues, are very, very good at understanding and analyzing systems of ecological governing and socio-ecological management, very often inspired by motivations of environmental justice, much, although by no means all arguments for participatory governance, for example, are structured by that. But this is really a theoretical and practical argument about policy-making. It's not about the political. And the argument that I wanted to make, I didn't do it in this paper, but I've written quite a lot about what the political is or ought to be all about in relationship to policies. It's indeed something that we really need to consider. It's something that we really need to consider. We don't talk about the political in socio-environmental terms. We tend to concentrate on policies and mechanisms of governing. Again, important, but we should not confuse policy-making with the political as the domain where demands for equality are staged and formed. So thank you very much. Thank you very much. And we're going to do a quick interval of 10 minutes to return to the next session. Thank you for your attention. Thank you very much.